Ah, para você que tem como eu vou baixar o trem? Não, não, velho, tu falando no Frappes, é... Para gravar vídeo, não para baixar tudo. Ah, isso eu não sei mexer não. Só? O que? Go for the opening! Now! Andiamo! Now! On him! Now! Finish him! Strike! Now! Finish him! Strike! Now! Finish him! Dai, dai!